Antes de partir para o próximo desafio, que é criar a hashtag, criar a estrutura inteira do nosso componente com o X, juntar tudo de uma vez e colocar aquela hashtag, eu quero aqui, nesse momento, fazer com que ora a gente tenha o player X, ora o Y. Porque hoje a gente só pode obter o X na tela. Eu quero trocar isso, eu quero abrir a possibilidade de ora ser uma coisa, ora ser outra. Mas para fazer isso a gente tem que aprender uns recursos novos aí do React, então bora ver esses recursos novos aí. Beleza, o problema a gente já sabe resolver, se a gente fosse resolver de forma tosca, o que a gente precisaria fazer é o seguinte, pegar aqui o nosso Zeppelin, também fazer o download da nossa bola, do nosso círculo, como você quiser pensar, fazer o download aqui, já fez? Não, ainda nem tinha aparecido a tela para eu clicar em OK aqui, mas já fez o download, clicar com o botão direito, a gente chamou a tela de círculo ou aqui, eu vou chamar de bola mesmo, ou aí, vou chamar de ou na verdade. A gente vai ali no nosso home, cadê aqui, github, dentro do github, colab code, dentro do colab code, a gente tem os cursos, jogo da velha, src e imagem. Vou dar um ctrl v e vou mudar o nome aqui, vou dar um f2, player, traço, o. Vou escrever a letra o, a letra o aqui, beleza? Então é isso, se a gente parar para pensar ali, toscamente, o que a gente precisa é o seguinte, a gente vai ter que baixar tanto a imagem do player x quanto a do player y, então vamos fazer isso, import player x, o player y foi ótimo, o player o. from, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, img, mas em vez de ser player x, agora é player, traço, o, ponto, png, pronto. Para fazer isso aqui, tipo, trocar, é bem simples, né, a hora a gente vai ser o x, a hora o o, é só trocar aqui o x pelo o, maiúsculo e sucesso, vamos ver se já funcionou, vamos ali no jogo da velha, o que ele está falando, opa, ele não conseguiu resolver alguma coisa do player ali, não sei que se eu vacilei aqui, não trouxe a imagem, certo? Deixa eu ver se eu deixei o nome diferente, player, está certo, player, não sei o que lá, png escreve errado, está tirando o teclado sem querer aí, errado, agora sim, ora o círculo, ou o o, letra o, e ora ali, o nosso x, trocando na mão, na mão a gente já conseguiu resolver, o problema é que na mão não resolve o nosso cenário da vida real, beleza? No momento que o usuário clicar, ele vai ter que ter a possibilidade ali, a gente vai ter que ter a possibilidade de mandar ou para o x, ou para o o aparecer na tela, então esse object, ele tem que saber exibir hora 1, hora outro, conforme alguma coisa que a gente vai passar para ele, que nesse caso vai ser um parâmetro, então a gente vai passar um parâmetro falando assim, desenha o x, ou desenha o o, eu vou falar qual é o player, eu vou falar especificamente isso, como que fica isso no nosso código, se liga, é bem simples, a gente vai chegar aqui no nosso app, e vai passar no player, qual é o player em si, qual é o jogador, então, player, beleza? Vai ficar até repetível, player, player, e a gente passa aqui o o, por exemplo, ou o x, em cima dessa decisão, lá no nosso código, no código do próprio object, a gente vai decidir mostrar um ou mostrar outro, mas vamos ver como que a gente pega lá no nosso código, no código do object, essa informação do player, como é que eu pego um parâmetro que eu estou passando para o nosso object, beleza? Vou salvar aqui, voltar aqui no nosso player, e como é que eu recebo alguma coisa de uma função? Teoricamente, quando a gente está passando esse parâmetro aqui, player, player x, o que a gente está fazendo é passando uma informação para o player, no momento do export, então o que foi exportado dessa index foi a arrow function, está vendo aqui? Foi exatamente essa arrow function, para passar uma informação para uma arrow function, ou para uma function tradicional, não importa, a gente passa uma informação para dentro da função por parâmetro, e aqui tem um parâmetro bem maroto mesmo, que é chamado de props, props de properties, beleza? De propriedade, e o que vai ter aqui? Vai ter tudo que a gente passar realmente, e algumas coisas padrões aí do nosso react, nesse caso a gente está passando o player, e aí como é que a gente acessa essa informação? Olha que interessante, vou abrir o bigode aqui, e fechar o bigode na arrow function, só para mostrar no console por enquanto, vou dar um console aqui, .log, abre e fecha diferente, props, .uplayer, olha que louco, e aqui a gente tem o player especificamente, a gente vai voltar só para o return aqui, porque a gente tinha uma arrow function, então já era retornado automaticamente, agora estou fazendo o return na mão aí, vamos ver o que vai mostrar aqui, nesse caso, nesse caso, lembra lá que no nosso app a gente está passando o x, então tem que aparecer aqui no console.log x, se eu trocar ali a informação do player, para tipo bater no teclado, tem que aparecer o que eu bati no teclado, e é assim que a gente vai tomar a decisão, ora para o x, ora para o o, beleza? A gente consegue pegar essa informação pelo props, a gente viu que passando uma propriedade, a gente consegue pegar aqui no próprio object, pelo parâmetro, o nome da props, o nome da propriedade, que no caso é o player, simples e genial, aí a gente vem aqui, isso aqui foi muito legal, que o Facebook mandou muito bem, aí a gente tem que tomar a decisão dentro desse src, o que a gente pode fazer é um if, a gente pode criar de várias formas, eu vou criar uma forma mais simples aqui, que seria criar uma constante, perdão, uma constante não, uma let, igual, uma let, a gente pode até chamar aquela de player, igual, um cadê aqui, o nosso props.player, beleza? A gente pode fazer assim, a props.player não, na verdade eu vou definir aqui como nada, né? Que aí a gente passa a informação para ela de qual que vai ser, vai ser o player 0 ou o player o, player o, perdão, ou player x. Para tomar essa decisão, a gente vai ter que verificar exatamente o props.player. Então, se o props.player for igual, igual, beleza? A x, então se for isso, se for isso daqui, aí a gente vai definir aí como o player, então o player, sendo que igual a player x, top? Caso contrário, então é o se if aqui, a gente vai fazer outra verificação, props.player, se o props.player for igual, igual, igual a y, y nada, porque eu estou pensando em y, acho que é matemática, né? A letra o player o, player igual a player o. Então, isso é o suficiente, ó. E agora aqui nesse player x, player o, eu só espaço o player, beleza? Essa é uma das formas que você pode pensar em fazer. Legal, ele ficou aqui jogador x, opa, ficou meio estranho, né? O que eu passei de errado? Vamos ver. Ah, aqui eu passei uma string, né? Não, estava certo, eu estou sobrescrevendo comportamento, por algum motivo, ele não pegou a imagem. O que aconteceu? Deixa eu voltar as aspas aqui, ó, tá vendo? Ele não conseguiu pegar a imagem, ele está passando o nosso alt. O src está vazio, é por causa disso. Ele passando só esse valor, mas o player está aqui. Passou pelo if e tudo mais, tomou a decisão, se ele for igual a x ou se ele for igual a o. A gente está passando mais nada aqui no player? Ah, estava passando aquela string bizarra, tinha esquecido de salvar. Agora sim, ó. Agora ele está passando o x e se eu passar a letra o, ele troca para o o. Então, está funcionando, mas a gente pode melhorar um pouco isso, né? Também que a gente está fazendo um if só para atribuir um valor na sequência para o src, a gente pode simplificar esse if jogando aqui um if ternário. Como ficaria isso? Você o player é igual a x, aí a gente vai criar uma condição, né? Se ele for igual a x, a gente mostra o x, caso contrário, a gente vai mostrar o o. Beleza? Então, não tem uma decisão tão segura quanto a de cima, mas a gente tem uma decisão. Vou mostrar outras formas de fazer também, tá? Essa é uma das formas, então eu poderia fazer assim, mas tem essa pequena falha, se eu passar qualquer outra coisa, ele vai cair no o. Não é tão interessante, né? E a gente colocaria aqui o player x, dois pontos, o nosso player o. Então, com o if ternário eu ficaria dessa maneira, eu não preciso mais desse código todo, ó. Então, essa é outra forma de fazer. Beleza? Funcionou perfeitamente também. Se eu passar aqui, o o foi para o o. E se eu passar o x, vai para o x. O problema é que se eu não passo nada, um bagulho que não é x nem o, ele vai para o o. Isso que é ruim. Isso não é tão interessante, né? Não é tão elegante. A forma que eu vejo o mais simples de resolver isso é dessa maneira, ó. Eu venho aqui e crio uma constante chamada players, que são os jogadores, legal? E eu vou ter dois jogadores, o x e o o. Como que eu defino isso, né? Eu defino que vai ter o x e o o dessa maneira aqui, ó. Players. Falo que vai ter o x, que é igual ao player x, e o players igual a o. Então, ele vai ser igual ao nosso players o. A partir daqui, eu tenho os dois. Olha que interessante. A chave do nosso array, o valor aqui do nosso array, é exatamente o que a gente espera receber no parâmetro player. Se vier x, ele já pode imprimir aqui, se for o x, como player x. E qual que é o ganho disso? Olha, se liga só que interessante, ó. A gente pode chegar aqui e falar assim, ó. Players. Jogadores, né? Abre conchetes, fecha conchetes. E aqui dentro, passar o que tá vindo como parâmetro. Porque não é o x, ora x, ora bola. Então, eu posso passar aqui, ó. Props. .player e passar o que tá sendo passado para o elemento por parâmetro. E aí, ele vai decidir se vai ser o x ou se vai ser a letra o. Baseado se realmente for passado pelo parâmetro a letra x, ele vai imprimir o jogador x, caso contrário a letra o. Se for passado qualquer outra coisa, vai ser disparado um erro. Beleza? Olha que interessante. Pelo menos agora a gente tem um erro aí aparecendo, no caso que não for o x ou a letra o. Opa, se quer eu escrever o zero, ó. Letra o. Perfeito. E se a gente digita qualquer outra coisa aqui? Aí a gente tem isso. E o que a gente tem no nosso console, ó? Ah, apesar que não apareceu nenhum erro, não. Olha que interessante. Não teve nenhum erro. Pelo menos não teve nenhum erro sendo disparado. Mas ele não imprime o valor que a gente quer. Isso é ruim, né? Beleza? Mas isso seria um erro da aplicação. Então, teria que ter um teste pra gente poder passar isso. Então, ora o x, ora a letra o, e tá perfeito. Agora sim, a gente tem uma condição mais elegante, ou é o x ou o o, e quando passa nada, ele não imprime nenhuma informação. Outra coisa que a gente pode fazer, agora que a gente já tem aqui o x e o o no nosso Props Player, a gente pode jogar jogador x ou jogador o. Então, a gente pode também concatenar aqui, ó, dentro dessa estrutura do nosso Alt aqui, utilizar o CarryString, ou o TemplateString, como você quiser pensar. CarryString não, perdão, o TemplateString, com uma interpolação, a gente pode chamar aqui o nosso Props.Player. Beleza? Daí a gente tem isso também como dinâmica. Agora a gente tem mais o x aqui, né? Ora o x ou é o o. Olha lá, no Alt também já tá atualizado ali a letra O. E se você quiser deixar isso aqui em maiúsculo, a gente pode colocar aqui já o nosso toLower, ah, esqueci, Uppercase. Ixi, eu esqueci como faz aqui, ó, deixa eu olhar aqui. StringMethodUpperCaseMDN. Eu não lembro como é que faz, qual que é o nome do método. ToUpperCase, ali da String. Então a gente já sabe agora. ToUpperCase. ToUpperCase. Abre o fecho de parênteses, era isso mesmo? Deixa eu conferir ali. ToUpperCase. O upper tem dois P's. E sucesso, vamos ver se vai funcionar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso código, deixa eu pressionar o elemento. Olha lá, aí a letra O, perfeitamente. E se a gente trocar aqui pelo X, tem que estar a letra X em uppercase também. Pus X maiúsculo, ele não aceitou. Só X minúsculo que ele aceita. Então X minúsculo, perfeito. E tá o X ali, marotamente. Muito legal isso, né? Bem de boas mesmo. Então já dá pra deixar um código muito mais limpo, muito mais elegante. Uma última coisa, já que a gente se empolgou aqui, você pode fazer o que aqui? Você pode extrair do Props apenas o jogador. Tem várias formas de fazer isso. Legal? Mas já que a gente já viu aí como que faz a extração de um objeto, como que a gente fazia isso? Eu quero extrair apenas um valor do Props. Então a gente abre um bigode, onde a gente tá recebendo um parâmetro, e a gente passa aqui, eu quero pegar dentro dele apenas o Player. E aí você não precisa ficar repetindo Props, Player, Props, Player. Você pode apagar o Props e imprimir diretamente o Player. Aí fica um pouco mais leve aí a nossa aplicação. Opa, tem algum outro lugar que tá utilizando. Deixa eu descobrir aqui. Ah, eu coloquei um bigode a mais. Me desculpa. Aqui eu me empolguei nos bigodes e coloquei um a mais. Agora sim, continua com a mesma coisa. A gente só fez uma pequena refaturação no nosso código, mas o resultado é o mesmo. Então a gente conseguiu, olha e imprimiu o X, olha e imprimiu o Bola, e a gente viu várias formas de fazer que você pode ter caído aí no meio do caminho. E a mais sucinta, acredito eu, beleza? O que eu faria, sim, é nesse código aqui, Feliz da Vida, que eu sei qual que é o jogador X, qual que é o outro jogador, e eu consigo imprimir a informação do jeito elegante, e ainda assim consigo utilizar a própria informação que tá vindo como parâmetro para o nosso object, para fazer o Alt também da nossa imagem. Beleza? É isso que eu queria te mostrar, valeu aí, e bora para o próximo vídeo. Opa, quase esqueci, bora não. Vamos comitar aqui. Deixa eu comitar aqui o rolê. git add, ponto, git commit, menos m, e o que a gente fez foi aceitar dois jogadores no player. Por enquanto ele aceitava-se apenas um jogador, agora ele aceita dois. Ou X ou Bola. Ó, não falei Y, não sei em que irei. Agora sim. Foi lá, bora para o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.